Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Moda desta semana, parece que agora o friozinho chegou E com certeza vocês vão ver muitas produções super inspiradoras E nós vamos começar direto aqui da Uber, que veste do 44 ao 54 Tudo bom, cara? Tudo bom, e aqui a gente se inspira sempre, porque as coisas são lindas Que bom que o tempo está ótimo, né? Ah, como tá bom, né? Eu adoro essa época Eu também E a gente separou peças tudo em suede Ah, já gostei Pra mostrar pra vocês que é uma coisa quentinha e confortável Olha que linda, ela é bem basiquinha Essa aqui é uma basiquinha, que tem o suede na frente e atrás a malha E nós temos essas duas cores Que são cores bem básicas, bem interessantes, né? Que bem usadas Não é com colete, é bom, não é? Essa aqui, que é uma graça, ó Essa cor é linda E aqui tem esse detalhe na manga, que eu sei que tu ama Eu amo, né? E a manga soltinha Eu acho que fica bonito com blazer Eu acho muito feminino, fica aquela, né? Aparecendo no blazer, eu acho bem legal Essa aqui é uma camisa, para aquelas mais plásticas Olha que bonita essa camisa Ela tem que cores essa? Essa aqui agora estamos só com essa pelugem, tá? Mas a gente já teve em azul, agora só tem a pelugem Está super bonita, não é? É, essa vermelha Eu adoro os cereja Olha que bonito Tá linda Tá bem fechada, não é uma coisa tão aberta Pra quem não quer usar fechadinha Eu gosto de usar assim É, eu também uso abertinha Quem gosta E é uma camisa bem básica Tá linda Agora essa aqui, essa cor também Que era a cor que a gente tinha a camisa Esse aqui é um casacinho Que dá todo um movimento E ele cria assim, quase um babado Exatamente Eu acho que fica bem bonito E a manga do lugar também Uma manga que alonga Bem acenturadinha Bem retinha Eu acho que fica best bem esse casaco E esses aqui que são lindos Olha que lindo Tem essas duas cores Esse é um suede mais grosso Mais grosso Mais embossado Ele parece uma camurça Não é? Que lindo esse casaco Exatamente Olha que bonito Essa cor tá um doce Olha que lindo Ai, tem bolso Tem bolso Ai, olha aqui, ó Tem também um cintinho Exatamente Atrás você pode usar o cintinho amarrado Que bonito que tá esse cabelo, hein? Ai, isso aqui é lindo, cara Me escolhi qual que é a produção Fica bonito Fica Essas são as suas últimas cores também Que a gente tem Lindo Tá mostrando hoje Porque já que o frio chegou E não quer uma coisa tão pesada Porque pesadas o mundo tem, né? Até porque a gente sai e amanhã tá muito frio E depois tem o que tirando Ai, que lindo Esse blazer que é chiquérrimo Com essa cor que tá super em alta Olha que lindo É um off-white Quase um feng, né? Um rosado, tu viu? Que ele tem demais Olha que lindo esse blazer Tá lindo O corte dele tá maravilhoso Cortado a laser aqui Ele é muito bonito esse blazer Pessoalmente é mais bonito Essa calça aqui também que é linda Essa aqui é básica O ligatório que tem E uma básica com o que tem um certo chave Ó, ela trabalha com elanca e o suede E o suede E atrás ela é toda suede, ó Linda Linda, né? Aqui tem um vestidinho também Que é tipo uma camurinha Olha que amor Olha que amor Ele parece uma sobreposição Mas ele é uma sobreposição Ele parece Se eu botar a mão ali, é Olha que lindo Olha que lindo com as taxas E aqui com esse babadinho Que dá um movimento super chique E aqui pra terminar assim Tem duas capinhas Ó, esponchinhos Que a gente botou em cima Esse vestido aqui Olha como é bom essa poncho, né? Olha que bonito Olha que lindo esse vestido Esse vestido é lindo Fino Também suede E esse poncho aqui Que é um poncho bem bonzinho Que resolve tudo Resolve tudo Os ponchos resolve tudo Olha o teu aí como resolve O meu eu larguei uma manta Por cima Fica super bonito Ai que bonito esse vestido Olha que cores lindas Não, e parece que a gente tá com cobertorzinha Eu acho super gostoso Olha que lindo Tá lindo Daí a gente comprou com essa calça também de suede Que a população hoje era botar assim Mostrar só a suede, né? Tudo que tinha de suede na loja assim A gente reuniu pra mostrar Eu adorei Que dá aquela sensação de quente E não é tão grosso E fica fino Exatamente E não podemos esquecer Depois nós vamos filmar a arara dos descontos Que são peças que ficaram assim Uma peça de cara Sim, que não tem mais grade Não tem mais grade Então a gente tá com 60% de desconto Nessas peças E é aquela que tem que aproveitar Não, e o bom é vir Pegar uma peça dessas Com dor, com outra Tem coisas lindas E aqui a gente recebe toda a orientação Ao Uber Vest do 44 ao 54 Fica aqui na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a gente quer todo mundo aqui E aqui no Vintage a gente começa a matéria Com isso aqui, ó Pra mostrar o quanto o Vintage tem potencial Não é, Alex? Olha aqui, gente Me explica Me explica isso aqui Essa é uma chanel toda em couro Imitando croco, né? Sim Chegou agora Mas é couro mesmo É couro mesmo É o couro que é prensado Imitando quase que um piton, não é? Olha que bolsa linda, gente Olha aqui Os pompons, pra avisar que chegaram mais pompons Maravilhoso Esse é o Carla Ghefel Maravilhoso Essa é a mochilinha da Fendi E aqui o Carla Ghefel também chegou Com pele de coelho, né? As mochilinhas chegaram vários pompons Miniaturas, não é? Gente, os bag charms mais lindos a gente encontra aqui, não é? É E mais desejados no mundo inteiro E vão desde os pompons de 25, né? Até Até Não, olhem essa mantinha aqui Que eu sou apaixonada Essas mantas eram que o pessoal tava todo pedindo, né? Elas são lindas Olha aqui, ó, gente A finza Ó E nós recebemos quatro peças só Super quentinhas, não é? Muito quentinhas Muito quentinhas O que que tu separasse hoje pra nós? Eu tô adorando essa configuração nova Fica bom, né? Brá! É ficar melhor de visualizar a roupa também E a gente consegue se imaginar na roupa, não é? Exatamente Aqui é um óculos do Roberto Cavallo, né? Que eu coloquei ele todo, né? Eu adoro óculos grandão Maravilhoso Eu também gosto Olha só Eu joguei uma manta aqui em lã da Chanel Um casaco de veludo da Bob Uma malhazinha, né? Um colar, um cinto mais grosso pra marcar a cintura Que hoje tá bem moderno E uma legging da Karina Dweck, né? Imitando cor, que é um poliuretano, né? Tá linda essa legging É, bem bonito Aqui um vestidinho de manga, né? Manga comprida Um cintinho com elástico também do Jorge Bischoff Essas são as capinhas também que nós voltamos a receber Que é lá em lã e com capuz e pelezinha Sabe que hoje eu já comentei no programa Como é confortável uma capinha Gente, vocês não têm noção Como é... A gente fica confortável, fica quentinha Tu não perde teus movimentos Não fica entrochada, né? Exatamente Eu amo uma capinha E essa tem capuz também, né? Ai, que lindo esse choker de veludo Pois é, isso aqui é uma ideia Na verdade ele é um broche, né? Eu peguei uma fita de veludo Eu adorei essa outra ideia Coloquei o broche ali e... Amei, ficou lindo Aqui eu joguei uma camisa de crepe Um casaco com uma lã, né? Como ele tem essa gola sintética que você pode tirar Ele é mais assim, ó Mais acinturado E aí eu joguei embaixo uma legging Que nós temos que são peças novas Que é essa aqui, ela é toda com trabalho em renda, né? Uma coisa assim, meio um fetiche, né? É, ali você pode botar um botão ali Um escartolho, tá super bem, né? O que que temos aqui atrás de mim? Peraí, vamos trocar aqui Aqui é uma calça da Gloria Coelho Ela é flat Eu joguei um casaco da Amy Officer E uma manta da Fange também, né? Pra compor Esse aqui também tá maravilhoso Esse aqui também tá maravilhoso, né? Esse é um casaco de lã, uma peça nova, né? Tá Joguei uma calça também em lã da Amy Officer Com uma basicazinha O casaco em lã A manta da Louis Vuitton Mas com esse óculos E óculos à frente Pode ser tudo básicozinho, não é? Tá lindo E um look bem dia a dia, né? Pra você sair, né? Adorei esse aqui, né? Esse é um chemise da... Eu joguei embaixo a managua da Vanessa Speer Que é uma peça nova Um chemise da Michael Kors O casaco em lã da Espesato Peguei esse cintinho, uma rei na cintura Pra demarcar Que agora ficou até bem alta, né? Cintura demarcar E um encinho Que também fica linhado, né? Fica, é E aqui? Aqui é um conjuntinho também da Amy Officer em seda, né? Que é a blusinha A manga também tem o mesmo detalhe da saia Ó, gente Isso aqui é um conjunto mesmo É um conjunto, é É uma saia Com a blusinha em seda, ó Com a mesma estampa Só que a saia é meu prêmio E a blusa é seda É seda E aqui eu joguei um casaco vintage, né? Por cima Da Chiquérrimo Um lenço e o óculos da Celine Pois é E aqui A gente, como começou com aquela bolsinha Nós finalizamos com essa Porque aqui a gente encontra essas e muito mais No vintage que fica na 24 de outubro Em frente à Rua Lucena de Abreu, não é? 591 Número 591 Olha, gente Esse lugar é uma perdição Hoje é um dia muito feliz pra nós Porque nós estamos dando as boas-vindas a mais um novo parceiro aqui no programa Que é a Mini Mali A Mini Mali são roupas básicas em couro de super qualidade É verdade Eu estou aqui com a Karina e a Márcia Meninas super bem-vindas Obrigada Elas são consultoras de moda Além de mentoras, não é? Da Mini Mali Da Mini Mali E a Mini Mali surgiu pela necessidade de um básico de muita qualidade, não é, Brisa? Foi bem isso, Carmen A gente trouxe a ideia do básico pensando como consumidoras ainda, né? Claro A gente já se conhece por volta A gente sempre tem que se colocar no lugar do consumidor, não é? Sim, sempre, sempre E aí foi uns 5, 6 anos atrás quando a gente se conheceu dentro desse mercado de consultoria de moda e aí a gente pensou, puxa vida, sempre com a vontade de empreender, né? Vamos trabalhar com couro? Vamos, jóia Mas o que trazer de diferencial, né? Eu acho que o que a Mini Mali hoje a gente pode afirmar com toda certeza é esse básico de qualidade, né? Que ele tem aí a temporalidade, que pode entrar temporada, sair temporada de moda que ele não vai ser, que essa peça não vai ser afetada, né? Claro Ela é uma peça clean que vai permitir que as clientes imprimam o seu estilo na peça Isso é importantíssimo Então que tu pode jogar com várias peças do teu guarda-roupa que vai estar sempre tendo utilidade, né? E aquela peça que é essencial no guarda-roupa, né? Claro, e que mudando o acessório, não é? Por exemplo, esse vestido que tu estás, Márcia, mudou o... Tu pode usar ele só ele com um bom sacaco da estação No verão, no verão, no verão, bem levezinho, tu vê que a pelica é bem macia e no inverno uma basiquinha de goma Vai do verão ao inverno, do dia a noite Com certeza Então o investimento, a gente também pensou nisso, né, Carmen? Claro De trazer assim, de investir numa peça que ela seja companheira pra tua vida Sem dúvida E as meninas trouxeram aqui, gente Uma amostrinha Uma amostra do que é o produto E são peças realmente básicas Básicas, super necessárias É Em cores chaves, não é? Pós neutros Não tem moda Passa ano, vem ano, elas estão sempre em alta E é um produto de super qualidade pra durar muito, não é? Qual é que é a super novidade que nós vamos trazer toda semana? As meninas vão nos ensinar a usar esses básicos E as suas inúmeras possibilidades Então, vamos pegar o vestido da Marcia Já que a gente está dizendo Esse é o vestido que a Marcia está usando E nós vamos ensinar você a usar esse vestido Desde o trabalho A ida ao supermercado A adaptações Ao parque com seu filho Ou até um happy hour da noite Uma janta, não é? Isso mesmo Mil possibilidades pra casa da peça, não é? E a blusinha de baixo já pode sair com um novo look É isso aí, olha aqui ó É uma ararinha Mas muitos looks Muitos, muitos É isso, meninas? É isso aí, gente É isso aí Vocês então vão conhecer toda semana Os produtos da Mini Mari Que são maravilhosos Com um acabamento maravilhoso Esse fecho aparente eu acho bárbaro É, mas também nós somos suspeitas de dizer, né? De esperar uma modernidade E o básico ele é sempre muito difícil, não é, gurias? De nós acharmos É Tu vai procurar uma roupa mais básica Tu vai encontrar em uma loja de departamento Que tenha um bom caimento Agora, com um bom caimento Qualidade Uma qualidade Uma roupa pensada Pra cair como uma luva na mulher Isso A Mini Mari tem, não é? A gente pensou em cada detalhe Com muito carinho Com certeza É, então são blusas São t-shirts Blusa de manga comprida Regatas Vestidinhos E a Mini Mari vai estar conosco Então toda semana Pra dar essas dicas de moda pra vocês Não dá pra perder Semana que vem a gente começa com o que? Com t-shirt Que tal? Então tá, ó Semana que vem Nós começamos com esse vestido E você não pode perder Meninas, super bem-vindas Obrigada Obrigada Que o programa traga muita sorte pra vocês Pra nós E ó, Mini Mari Como encontrar Mini Mari Você vê aqui no GC Fica aos meninos no Instagram, tá gente? Isso aí Hora de dedrez aqui no programa Hora de comprar um vestido perfeito, não é? Tá Separei alguns modelos assim, ó, Carmen Pro inverno Mas também algumas tendências que a gente tem aí pra aproveitar essa estação Perfeito Esse daqui é um vestidinho de moletom Ele é um tamanho... Cara de quentinho, né? Cara de quentinho Ele é um tamanho 46 Mas ele tem esse detalhe, né? Claro Então que abre, que valoriza, né? O colo Ele tem esse detalhe também aqui que emagrece Não, vamos abrir um parêntese O vestido da Tati não tá maravilhoso Esse é da loja Não, maravilhoso, né? Mas claro Eu também adorei Lindo Muito obrigada Bom, esse outro aqui é como não pode faltar Um cachecuero Super usável, que favorece Esse aí é um clássico já, não é? Um clássico a gente tem sempre, né? Da Simple Life, que é uma marca que a gente vende super bem Elas tão sempre vestindo alguma artista da Globo Então é legal porque a gente olha e vê os vestidos lá Tem um preço legal, ele também é quentinho Vai Não, e um vestido desses tu bota com uma jaqueta de cor e fica bacana Com um blazerzinho ele fica bacana Ele vai bem com tudo Vai Esse aqui eu acho que tu vai amar É a tua cara Já, branco Já, bem Né? Pro inverno, agora também ele tem a manguinha Ele fica super bonito E aí mistura três tecidos, não é? Três tecidos, que é bem uma tendência também, né? Essa mistura de texturas É um tipo super usável também, é um tubinho necessário Aí eu trouxe uma outra proposta Que é uma marca que a gente trabalha aqui na loja Que é da Cora, Coralina Que é uns vestidos de seda Olha que lindo isso aqui, gente Que vestido lindo, Tati É, e ele tem uma sainha, ó Que vai por baixo É tipo uma na água É tipo uma na água Então fica aparecendo na lateral Ah, tá Açaí, né? E tu pode até botar uma na água preta Pode também Esse vestido Tô pra te dizer que é realmente a minha cara Ele é um clássico Lindo Eu adoro esse vestido Aí eu já vou aproveitar e pegar Pra mostrar os outros de seda Que eu separei também Dessa mesma marca Aí eles tem todos a mesma batida E eles tem todos, né? Eles mudam mais a estampa É o tipo de vestido que quando tu não sabe o que tu vai botar Tu bota um vestido de seda Tu tá sempre bem vestida Tu tá arrumado e tu vai a qualquer lugar, né? Bota um casacão, bota um colete de pele E fora isso, Carmen Ele tem um preço super bom Quanto? Esse vestido aqui tá na faixa de 400 reais Muito bom Um vestido de seda Que tu usa do dia à noite, né? A Tati Também da mesma marca que é a Coralina Eu peguei esse daqui de suede Ele também tem o mesmo corte Ele fica mais justinho embaixo E com a manga mais abertinha Com a manga aberta tipo essa Mais assim, essa manga E também dentro da estampa Esse é um vestido bem casual Que também dá pra botar com bota Super bonitinho, né? Quentinho, né? Dá pra usar agora com colete Esse daqui é também um vestido de suede Mas ele já é um vestido bem acenturado Ele marca bem a cintura Porque ele puxa aqui também Ele é bem quentinho Então, amor E tem esse corte Ele fica super bonito esse vestido E esse já é um vestido de... Um vestido mais quente, né? Com essa manga mais arrumado Ele tem esse detalhe de renda Também vai num coquetel Vai num jantar Não, opção é que não falta, não é? Opção é que não falta Opção é que não falta aqui pra todos os tamanhos Todas as idades, não é? A partir do 1 até o manequim 50 E a gente tem muita coisa de casual A gente tem muita coisa de festa Agora que tem os debuts, enfim A gente tá com uma linha... Chegou bastante coisa nova De vestido de festa Não vale a pena dar uma passadinha aqui Olhar a vitrine Vestido bordado A gente tem uma linha de festa Que o vestido longo Ele parte de uns 800 reais Então, assim... Tem um preço também bem competitivo Mas hoje a gente quis mostrar um pouquinho Da linha casual É, mas eu quero convidar vocês Para olharem a vitrine Em especial um vestido estampado Ah, é que eu... Quando tu tiver uma festa de galá Eu vou precisar daquele vestido Eu vou precisar daquele vestido Porque ele é lindo de morrer E a do Ibré fica aqui Na... Cena de Abreu Esquina com o Barão do Santo Antônio No estacionamento E aqui com certeza você encontra o vestido Porque se não encontrar aqui Não encontra em lugar nenhum Música 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 E é direto aqui da Cantão Que a gente vai mostrar Muitas novidades para vocês Mas antes Tem um presente Dá para chamar sim, né Andréa? É verdade A gente está com uma liquidação Maravilhosa aqui na loja 20% de desconto para uma peça 30% de desconto para duas 40% para três E acima de quatro peças 50% de desconto É um super desconto Não é? Não, e se tratando de Cantão Não é gente? Tem que se atirar, né? E vamos começar então Com as produções de hoje O que você parece para nós? Então eu separei uma saia Que tem um detalhezinho Que linda Em jeans Com aberturinha, né? Que a gente acha Que dá um charme É lindo É, e que nós combinamos Com uma blusa Que tem um detalhe aqui Um drapeadinho das mangas Um pouco mais larguinha E essas blusinhas Basquinhas da Cantão Eu acho elas bárbaras E o que eu acho bacana É que elas vêm No comprimento ideal É Não é? Nem muito curto E nem comida demais É o comprimento ideal Que fica bonito Eu como sempre mando encurtar as blusinhas Porque elas vêm aqui Então se não é Cantão A gente tem que encurtar para cá E eu acho que ela é perfeita Aí nós colocamos um colar Com detalhe madeira aqui Que eu acho que combinou bastante Com essa peça E aqui Nosso jeans da linha Comfort Que tem um elastano Que é maravilhoso Cinturinha mais alta, não é André? Cinturinha um pouco mais alta Que fica confortável Sem ser aquela demais, né? Um cintinho nesse estilo básico também E uma camisa Que é a mesma estampa Que da saia Essa camisa tá linda Que eu acho extremamente charmosa Essa estampa E o que dá até Para usar como conjuntinho Com a saia Dá também Porque fica bárbaro E tem essa quebrada aqui Com jeans Fica lindo, né? Fica bem legal E dá para jogar até um casaquinho preto Ou verde Na cor que for Ou assim Vai ficar legal Esse meu aqui também Que tá lindo Nós vamos para mais duas produções Segunda produção do dia Vamos no jeans, não é? Vamos no jeans Eu amei isso aqui É, esse aqui é um vestido jeans Com jeans bem mais grosso Bem quentinho Que pode ser usado Até com uma sobrelegging se quiser Com outro vestidinho Com uma anágua por baixo, né? E é cantão, né? Inclusive a gente teve algumas clientes Comprando ele Usando como jaqueta Dessas mais compridas E ficou bem legal também Sabe que eu acho bem legal É, ficou bem interessante Até porque ele tem essa bainha toda desfiada, né? Que fica legal Ai, adorei esse vestido E aqui Aqui nós separamos Um jeans da A calça vermelha É linda Da linha Comfort, né? Esse tom Eu acho muito bonito Que é um vermelho de cereja Meio bordou assim Uma blusinha Que amor essa blusa E também é um jeans Esse aqui é o jeans Leocel Que é mais leve Com bordadinho É bem bonito E um bom tricô E um tricô Bem quentinho Que é ótimo Para esses dias que a gente tá tendo, né? E mais um cinto Para dar um charmezinho E o que é bacana, gente É que aqui na Cantão A gente compra Sabe que tá comprando qualidade, não é, André? Tem bastante qualidade Porque Cantão É Cantão Dispensa qualquer apresentação E quando a Cantão está em liquidação Então é hora de se atirar Até a partir de quatro peças 50% de desconto E toda a loja Entra na liquidação Toda a loja Ah, então não é nada assim Aquela coisa que não entra Tudo que tem na loja entra Ah não, essa arara não está Só essa aqui É toda a loja Tudo que tem na loja entra na liquidação Então a hora é agora E a Cantão fica aqui no Shopping Iguatemi No segundo piso Em frente à escada rolante Do lado da joalheria Coliseu Música Hora da nossa dica de luxo Direto da Elisa Sanches Com o Felipe e a Elisa O que vocês nos trouxeram hoje? Hoje trouxe um conjunto animal print É Deus, Elisa Maravilhoso Esse é o Por que a gente fez essa pegada animal print, né? Que é uma coisa que está voltando, né? Até porque nunca saiu de moda, né? Já é clássico, né? Na década de 80 ele começou a ser Bem difundido, né? Muito usado, né? Então tu pegar mais de um animal E fazer uma mistura, né? Então... E ele... A estampa dele é toda estilizada, não é? Isso, ele é uma estampa de onça Mas com uma estilização no desenho E daí eles levaram, ó Pro escarpão luxo deles Maravilhoso, não é? Não pode faltar esse, né? Não, e eu acho que toda mulher tem que ter um escarpão Com uma estampa animal Ah, sim Né? Sim, ela fica ótima jogando com jeans, né? Fica mais despojada com uma camiseta, ó Uma jaqueta de couro Não, e ele vai com tudo, não é? Até convertir o bar E ele deixa assim sofisticado no ato, não é? Isso E o que dizer dessas duas belezinhas aqui? A família das bolsas Não, que são essas bolsas, gente Daí ela pode ser usada de duas maneiras A alça, ela pode ser usada tanto a dupla Como também pode ser usada pela mais longa, né? Essa bolsa não tem erro nunca, não é? Não tem erro É uma clássica, ela é fácil de abrir E ela possui divisórias, né? Então, no caso da maior Ela possui dois bolsos Um bolso de zíper e mais uma divisória inteira E sempre a marca registrada de vocês Que é o branquinho, não é? E essas ferragens de vocês também Que são top, não é? A gente cuida bastante da qualidade, né? A gente sempre tá em cima disso São verdadeiras joias, não é, gente? Com certeza É isso aí, nossa dica de luxo hoje Direto da Elisa Sanches São essas duas bolsas maravilhosas E olha, esses carpãs que tem que ter Um de cada cor, por favor Com certeza E é direto aqui da Bilizaria que a gente vem buscar um pouquinho de roupa de inverno, né? Nossa, o charme O quentinho, né? Tudo aquilo que vocês gostam E sempre muitas e muitas novidades Eu, quando faço a pauta do programa E a gente conversa com a Carme A gente tem a intenção de sempre renovar Sempre mostrar aquilo que a recém chegou Aquilo que é novo na loja Aquilo que interessa Pode ser de primeira mão Que eu amei o rosinha Eu tenho este, gente Mas eu olhei o rosinha agora E já deu uma vontade de ter o rosinha também Este casaco Ele é quentinho, não é, Cláudia? Eu tenho este aqui Eu tenho este aqui É, o Ramião Eu amo ele Exatamente Este casaco, nós ainda temos umas três peças na loja E é bom que você saiba o mesmo A pele sai A pele sai É um casaco de lã Com essa pele É uma pele sintética Mas é uma pele de qualidade Ele custa 499 reais Então a gente ainda tem na loja umas três peças É bom que se diga Porque eu nunca gravo quando só tenho uma única peça, né? Se não, causa um problema Ô, Cláudia, vamos saber Desde que eu saí de casa hoje de manhã Estão falando da minha capinha É, e tu sabes, Carmen? Eu amo ela É, essa capa Nós temos agora Essa tua preta Eu não tenho mais Aliás, eu tenho a pelerine com a pele Sim, que daí dá o efeito do que Isso Porque eu coloquei, ó, gente Uma manta Isso Tá A tua básica Eu sei de coro preço Eu tenho 85 reais Que é essa blusinha aqui Essa blusa aqui de Malho Winter Bom, essa pelerine Ela é tão boa Tão boa que eu tenho três Sim Eu tenho uma preta e uma branca e eu ganhei uma verde da Claudine Foi Ai, linda E é tão usável essa capa É Essa capa nós ainda temos na loja, gente Em duas cores No cinza E no uva Que lindo Como elas tem desconto de 25%, Carmen Elas ficam por 262, né? Muito bom o preço Bom, existe a pelerine com a pele Com a pele Com a pele, né? É essa versão aqui Que também O preço original dela era 619, ela vai ter desconto de 25, ela fica 4,5, 4,2 como desconto, né? Muito bom o preço É bom que vocês saibam, essa preta a gente tem duas na loja Bom, as versões e o que nós vamos mostrar no programa de hoje, Carmen Começo por essa calça Flair Essa calça Flair Essa calça Flair É uma calça De suede Que mito chamó Veste muito bem No corpo Ela fica muito mais linda do que no manequim É uma calça de 269 reais Eu amei esse colete Este colete é novo na loja Olha que as peles 369 reais Tá? E a pele também, bastante qualidade A blusa de jabô que a gente já tinha E em preto e branco agora veio na verde 169 reais Ela é ótima de usar Eu tava usando da semana passada a breve Tá? Bom, aqui uma mulher mais prática que quer ficar quentinha A gente colocou um vestido em malha canelado, né? Malha canelada Este vestido está por 249 reais A gente tem em preto A gente tem em marinho também esse vestido Veste muito bem e esquenta Esquenta E colocamos um casaco de 229 reais É um casaco que tem capuz De uma malheria É uma malha de bastante qualidade É grossinho e é muito quente Aqui nós temos uma blusa que a Carmen usou esses dias É, eu adorei essa cor 129 reais O casaco que eu estou usando em outra cor 499 reais E a calça é uma calça de malha numa cor Fendi Que combina muito com esses tons camelo Por 239 reais Os preços das nossas malhas A partir de 89 reais As básicas bem quentinhas Com acrílico, né? Ou com outro tipo de fio E aqui eu separei duas ou três a mais Muito bonito Para mostrar 199 é um casaco, Carmen Que ele tem um gorro Um capuz Um capuz Exatamente Tem as franjas também Uma versão diferenciada daquele colete 379 reais, obrigada Né? E o ponchinho A gente amora esse ponchinho É, é super super tendência Tem uma dessa De outubro Número 1612 Porque aqui a gente encontra, né? Claudinha Eu espero que sim Senão a gente vai atrás Hora de Lecloé aqui no programa E eu já estou com a Letícia E hoje nós vamos falar para as grávidas É, as gestantes e lactantes Hoje a nossa coleção é toda focada nelas Pois é, a Lecloé tem uma coleção bem ampla, não é? Que é aquela coleção mais sensual A mais básica Isso Não é aquela para mulheres mais maduras Sim, tem o plus size Tem o plus size E também tem para as gestantes Isso O que que vem hoje? Vamos ver? Hoje é só delas É só delas Então, eu trouxe o nosso sutiã de amamentação Que é com aro, né? E olhem como ele é bonito É aqui, ó Ele tem... Porque normalmente o sutiã de amamentação É para matar a gente É o ó Então, ele vem assim, né? Quando ela abre para amamentar Fica a rendinha aparecendo lá Não, é muito bonito E a renda é antialérgica É antialérgica Então não tem problema de dar alergia A alcinha é um pouquinho mais larguinha Do que os normais Mais reforçada Mais reforçada A lateral também mais reforçada A gente fez também para as adeptas ao bojo A gente fez a amamentação com o bojo Ai que bacana Isso é uma novidade É E ele é um bojo especial Que ele dobra Ela pode dobrar Para fazer a amamentação, né? E depois ele volta ao normal Ele volta ao estado do normal Sim, e não tem porque Faça a mulher estar amamentando Não quer dizer que ela tenha que abrir mão da sua vaidade Claro A autoestima, né? Claro Super importante Então, aí depois a gente fez esses dois Tem os dois modelos de sutiã A gente fez também a camisolinha Que está até na boneca ali com o hobby Não, e olhem que graça a camisola É, também tem uma rendinha também E ela também é para amamentar É, ela pode usar durante a gestação Porque ela tem essa parte aqui mais franzidinha na frente Que dá para a barriga E daí logo em seguida Que é aquele período que tu passa o dia inteiro em casa Logo que tu volta na manhã no hospital É, depois tem o hobby Que faz ou conjunto ou não Que esse também é da nossa linha Esse é o cozinho É, e que necessariamente não precisa ser para gestante Não, esse aqui é de uma linha normal também E eu tenho várias padronagens Várias estampas Várias cores Então, gente, a Lecloel não é só sutiã e calcinha Não Então, aí aqui eu tenho também a calcinha de grávida Ai, ela é mais... Ela tem um espaço para a barriguinha É, tem um espaço para a barriga Tu trouxesse outras cores aqui, não é? A gente trouxe ela Eu tenho várias cores dela, né? Tá Aí tem essa parte aqui que ela vai expandindo, né? Conforme a barriga vai crescendo Que bacana E fica bem seguro, né? Claro Às vezes no início da gravidez a barriga é um pouquinho mole, né? Então já ajuda também a firmar Então, daí depois eu tenho também Para continuar usando Ou também durante a gravidez Às vezes tu deixa os teus sutiãs de lado Porque tu não consegue mais usar a conumeração, né? Então a gente fez também esse aqui, ó Que é o sem bojo, né? Mas ele é bonitinho Tem renda também Ai, que bonito É, e ele é bem confortável Também tem alcinha mais larga É porque o sem press muito, não é? É Claro, sutiã convencional tu usa não tem mais cor É, e às vezes até machuca Fica sensível, né? Claro E a gente tem também as calcinhas também pós-parto Que elas são mais larguinhas também A gente tem várias Essas aqui são um pouco dos nossos sutiãs, né? É, vamos mostrar pra gente Tem preto, liso Olha aqui com a rendinha branca Esse sutiã tá um mimo, né? Tá, né? O poá, né? Ele é muito bonito Esse aqui é com correnda preta O preto correnda preta Eu tenho assim, chocolate Pra quem gosta, né? Das cores mais naturais Assim também Com rendinha E até também pra não aparecer na roupa É, às vezes fica invisível, né? E tem assim, floral também A gente fez numa estampa mais alegre Assim também Letícia me diz uma coisa Mesmo esquema, não é? Mesmo esquema A grávida quer Ela liga Ela marca Claro, leva em casa Ou então isso não quer dizer Que as mães ou as sogras Comprem pra suas... Claro Às vezes até no chá de bebê, né? Só o bebê ganha Quem sabe me dá pra mãe também Quem sabe? Eu acho que era uma boa ideia É Chamar a Letícia pro chá de bebê É E daí a grávida já escolhe tudo na hora É verdade Ganha pra ela também É isso aí A Lecloé sempre trazendo novidades pra nós Toda semana E com a Lecloé a gente tem uma verdadeira consultoria de lingerie É só chamar a Letícia, não é? A Letícia vê a lingerie ideal pro seu tipo de corpo, pra ocasião, pro que a gente quiser É, pro look que quiser É isso aí Semana que vem Te espero aqui É isso aí Semana que vem Mais novidades da Lecloé pra você A Letícia pro chá de bebê Mentre a noite reacende Le tante domande que vivam em mim retorno aos dias passados entre os campos que ormai protegam esta minha vida mas sem explicar porquê oumai Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri em cores maravilhosas todos os tamanhos a qualidade então, nem se fala nossos casacos são maravilhosos 30 anos já no mercado isso não é pra qualquer um não precisa dizer mais nada basta botar nenhuma só se mantém com competência né Cabe e essa saia maravilhosa então, essa saia para as nossas clientes maravilhosas do feminismo a gente sempre tem uma promoção então, essa saia de 300 está por R$199 em couro ela é linda e essa é uma saia que vai em verão ela tem um caimento muito bom, tem um balanço maravilhosa estou te esperando aqui para vir dar uma olhada nela mas o que eu quero te reforçar de novo, é a questão do frio quarta-feira agora, chegou o inverno e pelo que eu li e vi nas previsões ele vem com tudo então, não deixe para a última hora eu tenho medo de de repente não ter mais o seu tamanho as clientes estão vindo bastante isso eu até quero agradecer o pessoal da Zona Sul que está vindo até aqui sim, na Zona Sul faz frio também exatamente elas não se importam de atravessar a cidade porque elas sabem o que é que tem o preço tem a qualidade e vale a pena porque tu sabe que tu está comprando bem não é? exatamente uma mercadoria maravilhosa porque o que acontece normalmente as pessoas vão para os shoppings para fazer levantamento de preço exatamente a compra do tempo você já sabe que tu vai comprar qualidade vai comprar uma peça linda atemporal e ainda numa condição maravilhosa e eu tenho até o tamanho 54 com certeza você vai vai encontrar o que lhe agrade véia, tem desfile hoje? tem desfile eu separei umas roupas lindíssimas agora eu vou mostrar vou mostrar o casaco lindo com esse vestido nossa, vai ficar perfeito eu já volto oi já volto oi já volto oi já volto oi já volto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, nenhuma nos mata. Gente, e é super fácil chegar aqui. Fica na 24 de outubro. Em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Tem parquímetro. Então é fácil de estacionar. Todas as possibilidades. Só não se investe bem quem não quer. Porque preço, qualidade, a nenhuma tem de sobra. E a gente quer todo mundo aqui. Estou te esperando. E é direto aqui da Sandra Tese que nós vamos falar de roupas quentinhas para ficar em casa. E hoje não é só para elas, não é, Sandra? Hoje é para eles também. Também, não é? Então vamos mostrar. Vamos começar por esse aqui. Esse rapaz que está aqui do lado. Nós cortamos a cabeça para a gente não falar. Esse pijama aqui, super confortável, não é? É, esse aqui é de malha. Mas a Sandra tem aqueles bem grossinhos também, não é, Sandra? Esse daqui é o de viscolaica, que eles também adoram. Olha, isso aqui é para botar depois do banho. É uma delícia viscolaica. Aqui. Esse é o algodão. São várias padronagens, gente. Olha que bonitinho que ele fica. É. Bem bonitinho mesmo. A Sandra também tem os chinelos masculinos. Não, os chinelos masculinos eu não vou ter mais. Mas tinha. Mas tinha. Tinha, agora acabou. Os femininos têm. Femininos, sim. Vamos ver aqui. É que a gente vai reduzindo o que não sai muito, a gente vai. Ah, por falar nisso, essas últimas, esses últimos dedos redondos, estão pegando 30% de o sol. Perfeito. Bom, chegamos no feminino. Aqui um todo cardado por dentro, não é, Sandra? Um moletom cardado. Olhem que doce que é a calça dele. Que coraçãozinho. Todo fofinho, ó. Aí a gente fica louca de vontade de ficar em casa com essa aqui. Agora o chinelo feminino tem, né, Sandra? Tem. O chinelo, sim. Por favor. Esse aqui, ó, com a butuamentra à frente. Esse daqui é uma malha bem fina, bem meia estação. Bem gostosinha, né? Bem meia estação, porque a gente nunca sabe. Não, Porto Alegre é um inferno, né, Sandra? É, ontem estava aquele frio. Hoje já está quente de novo. Então tem que ter dois pijamas. Tem que ter dois. Dependendo da estação. É verdade, um bem quente para andar em casa e na hora de dormir bota mais fininho. Bota mais fininho. Ó, esse aqui já tem uma blusa toda arrumadinha que dá até para sair. Esse daqui dá para sair com a blusinha. Porque é uma caixa e quieto, viu? Pois é, eu vi, achei linda. Ó, e a calça estampada. Olha que lindo esse aqui, gente. Ele tem também uma blusinha, não é? Bem basiquinha. Com a calça estampada. Suedine. Ai, o amor. E aqui, bem quentinho, ó. Que é aquele bom para a gente ter em casa, não é? Tem vários modelos. Olha que bom, gente. Eu botei só a esse hoje. Uma cor bem vibrante, não é, Sandra? Lembrando aqui que a Sandra Tese também trabalha com aquelas meias térmicas, meias calças térmicas. E aquelas meias para quem tem problema de circulação. Então não tem elástico, ela não aperta, não tem punho. Esses aqui são três modelinhos, ó. Super usados. Toda abertinha, com decote verde, com toque redondinho. Essa malha é uma malha bem vista, só que ela é dupla. Bem gostosa. É uma malha dupla. Então ela é gostosa, né, de vestir. Para quem quiser, porque é muito acalorado. É isso aí. E tem o pobrezinho. É isso aí, Sandra Tese, ó, para presentear e para usar. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Opções quentinhas direto aqui do garagem. E melhor, não é graça, é direto de fábrica. Não é? Fabricadas aqui. É, verdade. Não é? Vamos mostrar o que você parasse hoje. Este casaco aqui de pele, tá? Forradinho. Ó, bem quentinho, gente. E vai ter também com... Forrado de pele. Forrado de pele também. Então super quentinho, masinho. Esse tem esse, tem marrom. Esse aqui já tem aquela manga mais curtinha. Mas tem também o marrom com a manga mais comprida. Vermelho, tem algumas cores. E todos os tamanhos, não é? A graça dá para fazer, né? É, a gente faz daí todos os tamanhos. Um colete emagrecedor. Olhem, gente, como a graça é esperta. Porque este colete aqui, eles têm a tendência de deixar a gente gordinha. Mais gordinha. Mas como essa lateral aqui, ó, ela é de tecido, ele não tira a cintura. É. Então ele não... Isso são anos, não. É graça de experiência, não é? Olhem que lindo isso aqui, gente. Aqui, tá, esses ponchos, né? Quentinhos. Esse aqui tem de vários tamanhos. Tem para quem quer bem grande, tem mais estreito, que deixa a pessoa menor. Então, e daí tem com a gola preta, com a gola marrom. Olhem esse casaco aqui, né? Esse aqui também tem outras cores. Esse é igual ao graça? Não, esse é um outro, esse é todo, né? Esse aí são retalhos de jacar. É um pet work, né, de jacar. Um pet work, atrás ele é liso. Não, é liso só a parte de baixo. E com a gola essa de pele. E daí, se a gente procura aquela bomber de estrela e rosinha, que tu não encontra em lugar nenhum aqui, tem, ó. Olhem que linda, eu já tô vendo a minha filha gritá-la do outro lado. Ela já levou uma estrela. Ela levou uma semana passada. É, ela ganhou de presente, uma linda da graça. E essa aqui... Mas ela não viu a rosa também. Ela vai dizer, mãe, por que tu não pegou? Lindas graça, olha, tão lindas mesmo. Essas aqui são apenas assim, ó. Três modelos de bombers, mas bomber, o lugar é aqui no garagem, porque a gente encontra em todos os tecidos, não é a graça? Ah, tem vários tecidos. Tem não só em veludo, tem outros tecidos. Esse vestido aqui é um vestido tamanho 46, 44, 46. E a gente faz em todos os tamanhos, em vários desenhos. Aqui camisas também, essas também são feitas aqui. Ela é veludo, tá? E na frente é desenhada e atrás ela é de veludo. Esse aqui também tá separado pra gente mostrar? Se não estava, a gente vai mostrar. É um vestido preto também atrás. Ele é todo preto, a estampa fica só na frente. Eu adoro isso aqui, que eu acho a coisa mais linda. E a gente já, assim, ó, fez um abaixo assinado pra graça fazer uma jaqueta com essas costas aqui. Vai ficar lindo, né? Ah, vai ter a preta com essas costas. E tem aqui depois, tem esse vestido. E outras cores, claro, também. Esse vestido de veludo. Lembrando que são todas, essas peças são todas produzidas aqui no Ateliê da Graça. Graça que tem uma história, assim, fantástica na moda aqui em Porto Alegre, Brasil ou fora, não é? Graça. E a gente tem o maior orgulho de mostrar toda semana. O garagem fica aqui na André Poente, número 427. A gente quer todo mundo aqui, não é? E assim, ó, gente, quando passa, não tem um nome grande. Então, tem que procurar pelo número mesmo, número 427. Sim, e daí tem o estacionamento passando, tem o estacionamento. Que vocês abatem na conta. É, que daí a gente abate na conta. Tem que assistir um bom conselho. É isso aí. Tá, e tem mais uma coisa que eu ia dizer o seguinte. As peças novas, essas de lã, essas que estão chegando, que são peças novas, elas não têm o desconto. Então, tem 10% à vista e... Ou então pode parcelar, pelo preço delas. Pelo preço normal. E a nossa liquidação está agora 20% à vista e 10% no prazo. E semana que vem já tem também esse ponchinho aqui. Ah, esse aqui vai ter em preto a semana que vem. É isso aí. Que já me pediram muito. Semana que vem mais garagem. Hora da dica da fábrica dos óculos. E hoje a dica vai para eles. Afinal, toda semana nós mostramos coisas para as mulheres. Mas os homens também têm vez aqui na fábrica dos óculos. E hoje nós vamos falar de armações de óculos para receituário. Que são, ó gente, bárbaras. São muitas marcas. Ray-Ban, Armani, Prada, Hermenegildo Zenha, entre outras. As melhores marcas nós encontramos aqui. E elas são, ó, todas lindas. Eu elegi uma das... A minha preferida é essa aqui. Que eu achei ela bárbara. Acho assim que dá um ar bem estiloso no homem. Achei ela muito linda. E com as linhas bem retas, assim, bem masculinas. Bom, aqui na fábrica dos óculos nós encontramos também esse modelo de óculos. Que dá tanto para homens quanto para mulheres. Mas a nossa sugestão hoje, como é para eles. Ó, ele é um óculos de sol. Mas ele carrega também a lente de grau. Se você não quer fazer a lente de grau no seu óculos de sol. Esse aqui ele tem... Ele pode levantar, ó. E tu usa ele também para a leitura. Então ele é super estiloso. Um óculos lindo que tem também um espelhado. Além de modelos que vão dos mais tradicionais. Para aquele homem bem tradicional. Até aquele homem super arrojado. Que gosta de usar o óculos como um acessório de estilo. E de muita atitude. A fábrica dos óculos, ela é uma loja para consumidor final. Mas possui laboratório próprio. Isso faz com que os valores sejam muito bons. Os melhores do mercado. Eu me arrisco até a dizer. Que aqui nós encontramos os melhores valores do mercado. Com uma super qualidade. Afinal, conta com a experiência de mais de 30 anos em ótica do professor N. E o professor N, vamos combinar, não é gente? É referência quando nós falamos em ótica. Aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos, então, atende homens, mulheres e crianças. E para os homens, ela tem armações maravilhosas. Uma outra dica. É que aqui na fábrica dos óculos, também tem um modelo masculino. Do óculos de sol. Mas que tu pode usar também com a lente. Para dirigir à noite. E também o óculos de grau. Então, são três óculos em um. A um preço super acessível. Vem para a fábrica dos óculos. Traga o seu marido, namorado, filho. Aqui na fábrica dos óculos. Porque aqui a gente sempre encontra o melhor. A fábrica dos óculos fica na Berlim. De encontro com a Nova York. A uma quadra da Benjamin Constant. E nós queremos todo mundo aqui. Hora de café, vogue. Aquela hora que a gente ama. Não tomo, não é? Eu estou com fome. Eu tive que esperar a Carme com uma hora de atraso. Mas ela abusou. Ela abusou aqui. E eu estava desesperada. Eu vou ter que fazer. Eu estava desesperada para comer essa novidade. Que a gente vai botar. Que é o tamanho de um brownizinho. Tamanho de um brownie. Que é uma queijadinha. Na verdade é coco com provolone de condensado. Enfim, é uma coisa maravilhosa. Para quem gosta de... Sabe o que acabou vindo? Queijo junto do doce. Fica uma loucura. Então, eu estava desesperada para comer. Eu estava babando. E a Carme não chegava. Olha aqui. Eu estou naquele listo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Gente, eu estou com aquele misto que ela mostrou no outro programa. Olha. Ela me desnovou. E agora que está comendo isso aqui. Que é maravilhoso. E ela já sentou aqui e disse assim. Ai, que cheirinho bom. Fui vontade de comer esse misto. É um cheirinho. Gente, aqui na TV, você não sente cheirinho. Não, é impossível. Mas estava um cheirinho. De babá aqui, né? Está uma delícia. Está muito bom. E esse misto aqui foi a melhor coisa que você podia ter inventado na vida. Ainda mais no inverno, né? É muito bom. Gente, esse meu chocolate aqui está maravilhoso. Sabe por que eu estou tomando chocolate? Porque hoje é aquele dia que está muito frio. Está frio. Então, o chocolate quente, até com chantilly, caloria mesmo, completo, né? E é bom esse café rodo. Caloria completo, né? Ele é maravilhoso, não é? Ele é forte, bem espesso, forte e tem uma coisa interessante hoje ainda. E eu gosto mais ainda. Ele está meio amarguinho, assim, sabe? Porque eu não ponho adoçante, não ponho nada, né? E ele está bem aquele sabor, assim, amarguinho. Claro, quem gosta, põe o açúcar, né? Claro. Porque eu adoro, eu gosto assim, sem nada. Para mim, está maravilhoso. E a diferença desse misto aqui, do café rodo, e para outros mistos normais, é que ele vem, a sua, ele é sequinho, com presunto, queijo. Na primeira fatia do pão, ele tem mais uma fatia de queijo. Depois ela diz que sou eu. Viu? Para que as coisas eu tenho. Eu fiz o gelinho de chocolate aqui. E depois vai o orégano em cima, não é? Vai, né? Super gostoso, gente. É claro que se eu quiser, a gente pode botar uma manteiga ou requeijão, alguma coisa, né? Mas o nosso é assim, sequinho. Mas eu acho desnecessário, porque ele está assim, lá, na medida certa. Gente, está muito bom isso aqui, mas eu vou ter que fazer uma coisa. Eu não consigo tomar assim, porque se eu tomar assim, eu vou ficar toda suja, daí não dá para continuar lavando, né? Mas a vontade é essa, e depois eu vou fazer. Mas se fosse eu, ela nem avisava. E depois eu vou fazer. Né, Neiva? Né. Se fosse eu, que nem avisava. Eu adoro quando a carne se suja toda, porque como ela come muito, essa lambuza mesmo, então é bom. A hora da vingança. A hora da vingança. Não, mas agora eu vou fazer isso aqui. Vou comer este docinho aqui, ó. Gente, olha aqui, eu nem sabia. Olha o que ele tem de leite condensado. Olha aqui o que ele tem de leite condensado aqui dentro. Olha só. Eu vi. Tá bom? Muito. É quase um branquinho, assim, sabe? Com coco. Com coco e queijinho e provolone, assim, sabe? Os sabores do queijinho. Mas, Neiva, as pessoas não precisam ficar loucas de vontade, não é? Eu só viro aqui no Café Rolang. Dois Café Rolang, gente. Um no prédio Bela Shopping, outro aqui no Shopping Total, que é onde a gente costuma gravar, não é? E como é shopping, vocês sabem que abre das 10 às 10, né? Fora a segurança, não é, Neiva? Fora aqui o super seguro, estacionamento. Exato. E super gostoso, não é? O Café Vogue é um espaço muito especial aqui dentro do Shopping Total e também do prédio Bela Shopping. E que ele brilhe aqui nesse mundo aqui do Shopping, não é, Neiva? Não dá. Quero todo mundo aqui no Total, no Segundo Fís, do lado contrário da presta de alimentação. Prédio Bela Shopping, terceiro andar. Venha se deliciar com essas maravilhas aqui do Café Vogue. Se não fosse bom, a gente não se deliciava há 10 anos, não é? É verdade. E eu adoro, e tu também, né? Ai, eu amo. Eu amo. Até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri